Hoje o Senhor falava ao meu coração que alguém tem dito Eu não aguento mais acordar de manhã e ver que a situação continua do mesmo jeito Eu não aguento mais acordar de manhã e perceber que está tudo igual e que nada mudou E o Senhor te diz assim, neste dia vou eu fazer uma reviravolta acontecer Por causa da incredulidade que está dentro do teu coração Porque é alguém que devido aos dias se passarem e as coisas não mudarem Já está sem fé, já está com o coração cheio de incredulidade E você sabe que existe uma pouca fé instalada dentro de você E o Senhor te diz assim, neste dia Eu preciso te mostrar que independentemente de você crer ou não A reviravolta vai acontecer Prepara o teu coração Porque diante da tua incredulidade Diante da tua pouca fé Eu continuo sendo Deus Diante da tua incredulidade E eu também vou agir Para que tu veja Que se tu está sem fé Que se tu está desacreditado Porque os dias se passam E a cada manhã é um desafio Eu continuo sendo Deus Que faço Vou eu fazer A reviravolta vai acontecer E não vai demorar Descansa o teu coração e só aguarda Não faça nada Fique no mesmo lugar Porque tem hora que tu quer fazer alguma coisa Para tentar mudar a situação E o Senhor te diz Não faça nada Apenas espera Porque a reviravolta acontecerá E não vai demorar Deus te abençoe